Um, dois, três, posso fazer o... Você vai falar mesmo? Atenção, gravando. Vamos paletar! O Palmeiras, quando surge o Alviver de imponente, na área batida pro gol! A bala cabeará, a cabeará amada. O Dudu levou teu alimento, né? Chegou que nem uma bala. Eu só vi um vulto, um vulto. O que é isso, gente? Ainda dei um pique muito grande, porque eu tava lá no meio do campo, né? Nosso lindo, maravilhoso Davidson! Quando ele rouba essa bola e vem em direção ao gol, parece que o estádio... Parou! O Davidson botar, com todo o respeito, a mãe dele na frente dele. Acho que ele dá uma trombada na mãe dele. Descobriram a escola onde eu estudava também? Eu lembro-me de ele ter uma paixão por uma colega turma. Às vezes costumo dizer isto. Todos nós temos planos para a nossa vida, não é? Mas a vida também tem planos para nós. Emoção. Não tem outra palavra para descrever isso daí, cara. Eu sou um cara muito abençoado por Deus. Eu sou um cara muito abençoado por Deus. Eu sou um cara tão recente de да. Eu sou um cara tímido. É fobamos. legs, parte... Es queira tímida. Eu soura... Daí eu sou uma passiva que tímica o país. Obrigado.